O que é o caminho? O que é o caminho? O que é o caminho? O cara vem da Bahia A ponta de casa Me hace meia, me hace meia Obrigado. ... ... ... ... O que é que é que é que é? Pichula, vai Pichula. Vai Pichula. Pichula. 2 3 4 5 5 5 6 7 8 8 Obrigado. Obrigado. Obrigado.